Todo mundo tem o desejo de se sentir seguro, tanto em casa quanto no trabalho. Então eu te apresento a Integra Segurança, Tecnologia e Portaria Virtual. Regiane Novas é contato comercial e proprietária da empresa e tem muitos serviços para oferecer. Quais são? Temos sim. Nós estamos com um leque bem grande de serviços aqui no Vale do Paraíba. Nós trabalhamos na área de câmeras de segurança, biometria. Hoje a forma mais segura de se ter uma entrada no seu condomínio ou na sua empresa é biometria. Tags, controles, nós trabalhamos também. Mas a biometria te dá uma baita segurança. Ninguém vai tirar a sua biometria, não é mesmo? Nós trabalhamos também com cerca elétrica, todo esse sistema de cerca elétrica que manda alarme para a central. O síndico ou o empresário está totalmente seguro em relação a isso. Porque ele pode dormir sossegado que a gente vai estar monitorando. A gente monitora o tempo inteiro. O nosso diferencial em portaria virtual é o nosso PBX. Que hoje as pessoas trabalham com ata, então é um sinal que interfere muito na qualidade do serviço. O PBX não, ele traz uma segurança para a sua empresa. Então ele vai fazer aquela ligação direta. Mesmo se a internet cair, eu consigo me comunicar com o condomínio através do PBX. Perfeito. E além da comodidade que você oferece em ir até o cliente, né? Fazer todo o mapeamento da consulta e do que ele precisa, né? Ou então passa o endereço para a gente, qual é? Avenida Doutor João Batista Soares de Queiroz Júnior, número 1042, Jardim das Indústrias. Então coloca aí seu telefone para quem quiser te procurar e te ligar. Tá. É 12-3302-5325. E tem WhatsApp? Tem WhatsApp. É o 11-99440-5604. Você vai falar direto comigo mesmo, tá? Maravilha. E aí eles vão até você, até seu local, seu trabalho, sua empresa, para mapear, né? E te dar o melhor serviço que a sua empresa ou a sua casa precisa, não é isso? É isso mesmo. E não cobramos essa visita, tá bom? Todo o levantamento com técnico, com engenheiro, é tudo gratuito. Perfeito. Então é isso, gente. Liga, agenda sua visita gratuita e se sinta mais seguro aí com a Integra, tecnologia e portaria virtual.